Por que que eu parei de postar vídeos em um canal já monetizado depois de 4 anos? Olá todo mundo, eu sou a Isa e eu postei vídeos semanalmente no meu canal durante 4 anos seguidos. O meu último vídeo foi em julho do ano passado, de 2022, e desde então eu não postei mais nada. Durante esses 4 anos eu falei sobre muita coisa no canal. Falei sobre jogos que eu jogava, falei sobre jogos que eu não jogava e falei sobre a minha faculdade. Porém, desde o último vídeo que eu publiquei, muita coisa mudou. Eu me formei, eu troquei de emprego e eu comecei a fazer um mestrado. E todas essas coisas mudaram completamente minha rotina. Então eu não consegui encaixar o canal e produzir conteúdo nessa rotina. Até porque, além disso, tenho outros trabalhos, por exemplo, com a Hanoi, que você já pode ter visto fazendo conteúdos pra eles por aí. E produzir conteúdo não se tornou mais a minha prioridade, porque eu não tava tendo retorno, não financeiro, porque meu canal é monetizado. E eu nunca contei com esse dinheiro, porque, sinceramente, é muito difícil você ganhar ele. Então eu nunca contei com isso, mas eu não tinha mais retorno das pessoas que me assistiam. Então eu deixei de lado o canal. E a minha intenção é sim voltar com ele e voltar a produzir conteúdos no máximo de plataformas que eu conseguir. Mas pra isso, eu preciso saber se vocês querem ver os meus conteúdos. Então se a resposta for sim, por favor, escreve aí nos comentários. E também me fala que tipo de conteúdo que você quer ver eu fazer. Se você quer ver mais vídeos como esse. Se você quer que eu fale mais sobre a minha vida, o mestrado, o meu trabalho. Ou se você quer que eu continue falando sobre jogos. Sério, qualquer coisa, comenta aqui, me manda. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e por ter descoberto. E aí